Só puxa no peito se for bravo de verdade No rolé de xixotos é polvinho já se bate Um cordão 18 aquele oi que arrasa De xre no chão que a rabeta arrasta Na lomba, na ladeira, na reta ou na curva Puxa de meiota com a loura na garupa Então a loura segura e a morena não tem medo Arrasta o cabelo enquanto eu puxo no peito então Na reta é grau, na ladeira é grau Na fuga dos cuches é grau, é grau, é grau, é grau, é grau Na ladeira é grau, na curva é grau Pro cabo enrolado é grau, é grau, é grau É louco hein DJ Fab, a produção tá vindo bicho hein Só puxa no peito se for bravo de verdade No rolé de xixotos é polvinho já se bate Um cordão 18 aquele oi que arrasa De xre no chão que a rabeta arrasta Na lomba, na ladeira, na reta ou na curva Puxa de meiota com a loura na garupa Então a loura segura e a morena não tem medo Arrasta o cabelo enquanto eu puxo no peito então Na reta é grau, na ladeira é grau Na fuga dos cuches é grau, é grau, é grau, é grau, é grau Na ladeira é grau, na curva é grau Pro cabo enrolado é grau, é grau, é grau, é grau Cê é louco hein DJ Fab, a produção tá vindo bicho hein Tchau